Tem a palavra o senhor deputado Jean Williams. Boa tarde, boa tarde presidente Romário, boa tarde senador Cássio Cunha, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades. E quero agradecer a presença em especial das atrizes Isabel Filardes e Bianca Rinaldi, porque o engajamento de pessoas públicas e que têm uma relação com o entretenimento e, portanto, com as massas, em causas como essa, como uma das doenças raras, é por demais importante. Então, eu quero uma salva de palmas para essas duas atrizes que... dedicam parte do seu tempo não só a nos entreter, a trazer alegria para as nossas vidas, mas também a se dedicar a causas nobres. O tema das doenças raras entrou na minha vida já na minha campanha. Eu conheci em Volta Redonda, Rio de Janeiro, o estado que eu represento, um casal que tem um filho que tem uma doença rara em que ele pratica uma espécie de autocanibalismo. E é um casal muito pobre, óbvio, porque eles não podem trabalhar porque têm que cuidar do filho. O que me deu uma clara dimensão de que a doença rara não afeta só o paciente, mas ela afeta indiretamente os familiares. Ou seja, nós temos o problema da pessoa com a doença rara e temos o problema da pessoa que cuida do paciente com doença rara. Então, é um problema de fato de saúde pública que não pode ser ignorado. Mais tarde, eu recebi no meu gabinete o Rogério da Amave e a Cris. Eu não sei se a Cris está aqui. A Cris está. E eles me procuraram para a gente tocar um trabalho juntos, porque a pessoa com doença rara, além de sofrer a doença, ela é discriminada. E talvez alguns de vocês não conheçam o que é ser discriminado socialmente, mas é uma coisa terrível. E aí eu prometi para eles, eu falei, não, vou me engajar nessa história com vocês, nos engajamos. Eu estive em contato em São Paulo com outra instituição, que é o Instituto Baresi, que me deu subsídio, junto com a Amave, para construir um projeto de lei, que é o projeto 2669, esse projeto de lei de autoria minha, que já foi protocolado, que inclui entre os tratamentos, quer dizer, o projeto faz com que o SUS inclua entre os seus tratamentos o tratamento das pessoas com doenças raras. A grande dificuldade hoje que a gente tem é exatamente essa. Nós judicializamos, digamos assim, o tratamento com doença rara. E nós não podemos deixar que isso aconteça, porque embora a doença rara seja aquela que é considerada rara, é aquela que tem uma incidência de 65 em cada 100 mil habitantes, se a gente pensar o conjunto da população brasileira, que eu acho que a estimativa é de quase mais de 13 milhões de pessoas diretamente atingidas, nós vemos que, portanto, é uma questão que não pode estar excluída do Sistema Único de Saúde. A minha fala será breve, porque, infelizmente, eu vou ter que sair agora. Tem uma outra atividade na Comissão de Direitos Humanos, um assunto igualmente importante. Eu vou lá e volto depois aqui para ouvir os especialistas, quero desde já pedir desculpas e desejar para vocês um bom seminário e que a gente consiga aprovar aqui na Câmara, quanto com a ajuda do Romário, quanto com a ajuda da Érica Cocá e dos demais deputados que estão aqui presentes, para que a gente consiga aprovar o mais rápido possível esse projeto em favor das pessoas com doenças raras e dos familiares dessas pessoas. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.